Atenção para o toque de três 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 O toque de três As apresentações da banda Muitas das vezes até mais brincarão do que eles Eu tenho um espírito de três Eu trabalho com o toque de três Eu tenho um espírito de três Vocês cantam, vocês cantam, vocês cantam também músicas de outros compositores, né? Sim, 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 na verdade assim, nós começamos tocando música de outros compositores e depois que começamos a compor as nossas próprias músicas, no momento estamos com cinco músicas compostas, ainda não gravamos nada ainda, acredito que mais uma aí dá pra gente gravar o nosso primeiro EP, né? E estamos aí, né? Já estamos trabalhando, já estamos trabalhando, já estamos fazendo bastante apresentação, já estamos fazendo bastante apresentação, inclusive não dá pra atender a todas, né? O Jorge é que faz essa triagem aí, o pessoal liga pra ele e quando a gente pode a gente atende, porque a Cristal tá fazendo faculdade, né? A gente trabalha, às vezes nem sempre dá pra atender todos os fins de semana. E como é que é esse processo de composição das músicas? Como é que funciona pra vocês? Quem é que faz essa composição das músicas? Pois é, assim, na realidade assim, as quatro músicas dessas que nós temos hoje, foi eu que compus. Agora, essa última agora foi a Cléo, que compus, né? A Cristal já tem alguma coisa ensaiada, mas a gente ainda não tem nada pronto ainda. É porque uma dessas músicas foi, assim, não que as outras não sejam, mas que foi realmente, assim, percebido que ela foi recebida pelos espíritos, por uma médium, e ela deu essa música pra gente. Pois é, o que ela tá falando é da música Aprendendo Evangelho, que foi uma médium da casa que nós frequentamos, que nos passou essa música, ela cantou pra gente, mas ainda não tinha tirado, né? A harmonia dela, nem nada. Aí nós conseguimos tirar a harmonia dela, e aí ela ficou muito feliz, ela até falou, ela disponibilizou a música pra nós podermos gravar. Essa música foi através do Aprendendo Evangelho, através do processo mediúnico. As outras, as outras três, no caso, são de minha responsabilidade, foi eu mesmo que compus, mas também é intuído pela espiritualidade, é claro, essa última, inclusive, florescer, que é o tema da Comerge, né? E o tema que o ENF usa também, esse ano, 2020, eu fiz essa música em menos de uma hora, entre letra, harmonia, tudo, cifrei e gravei em menos de uma hora. Então, quer dizer assim, eu não me sinto capaz de fazer isso sozinho, né? Então, com certeza, a autoria não é nossa, a gente está sendo só um veículo disso, né? Então, eu acho muito interessante a figura minha, do Kleber e da minha esposa Luciene, que é a diretora da Juventude do ISEAC, porque são muitos jovens, né? Está faltando cinco jovens aqui hoje, e às vezes a gente precisa moderar um pouco as brincadeiras, né? Então, o que mais fica conosco nesses cinco anos é a união desses jovens, né? Os ensaios são feitos na minha casa, depois a gente tem um lanche, a gente brinca depois, eles tocam, a gente faz uma oração primeiro, antes de começar os ensaios, lê uma página. Então, assim, eu vejo ali um grupo de pessoas envolvidas no trabalho, no bem. A gente é convidado para diversas casas espíritas, nós não cobramos nada, pelo contrário, às vezes nós vamos na casa, chega lá, tem que pagar o lanche, nem o lanche as pessoas dão para a gente, a gente tem que pagar o lanche, né? Para participar do convite. Agora, quando você falou do sistema de criação, as letras, são todas letras falando sobre o bem, letras espíritas, e a Cristal, ela faz a Vila Lobos, passou agora a Faculdade Federal de Música, ela é arranjadora também, ela mexe com música, diariamente com música, o Felipe Beste também, o Kleber foi uma aquisição maravilhosa para o nosso grupo, quando ele veio, ele só acrescentou, que ela é uma pessoa que se dedica realmente à música, ele gosta realmente, e ele é o nosso médio de transporte, né? Porque ele tem uma Kombi, eu tenho dois caras, mas os caras estão de passeio, um de trabalho e um de passeio. Por exemplo, a bateria, eu levo um pouco a bateria na minha mala, um pouco vai na Kombi, e a Kombi vai lotado, o Felipe, o guitarrista... Então é a Kombi da banda, né? É, o Felipe, não é novinho ainda também, mas tem um táxi, a gente põe um pouco o instrumento aí no carro dele também, porque as casas espíritas não têm condição de pagar um frete para a gente, a gente chega lá, a gente vai por amor, nós tocamos em queimados, pelo contrário, levamos ajuda para ela, muito de criança, fizemos um trabalho lá grandioso, e eu sempre frisei nas nossas orações que a gente não tornássemos sempre pessoas humildes, não se engrandecer com a banda. Então é dar certo pela humildade, que a gente preza por isso, a gente faz a prece inicial, lê a página e começa os ensaios. Quando termina, outra prece, nós termos os ensaios, vai para o lanche, brinca na minha casa, que os ensaios são feitos na minha casa. Então assim, há um respeito muito grande por todas as pessoas que estão ali, né? E agora vamos então começar a escutar a música, né? A música Florescer, que é a música que vocês fizeram para a Comércio e para o ENEF. Apresentação inédita aqui no Espaço Jovem. Florescer 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 Floresce ao Evangelho Seja você Quem ama Não devemos esquecer Florescer 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 Ouça a voz que clama No deserto a te guiar Ela brilha mais que o sol Brilha pra te despertar Feito uma criança, amar perdoa Sem cessar A verdade é o caminho Dessa vez vou acertar Ama, socorre, trabalha Tudo bem Jesus bate a sua porta Abre o coração também Ama, socorre, trabalha Do bem Jesus bate a sua porta Abre o coração também Florescer 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 o evangelho Seja você Quem ama Não devemos esquecer Florescer 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 o evangelho Seja você Seja você Quem ama Não devemos esquecer Felicidade Felicidade, alegria, cultura, boa música Conteúdo e informação Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda Toda a família Pode ouvir E vocês ouviram Aqui ao vivo No programa Espaço Jovem A música Florescer De composição De Cléo Patrilho Na voz de Cléo Patrilho E Cléber Patrilho E Cléo Como é que surgiu A inspiração Para essa música Então Eu sou Eu sempre tive Essas inspirações Assim Do nada Tipo Eu estou varrendo a casa E do nada Hum Veio uma coisa na minha cabeça Aí Eu sempre perdi Essas ideias Porque eu não anotava Não fazia nada Depois eu esquecia Aí meu pai Me deu uma dica De eu gravar No telefone Aí Essa música Eu gravei E Assim A princípio Ela não veio Toda certinha A gente teve que Ajeitar umas coisas aqui Outra ali Ficou quebrando a cabeça Um tempinho Mas saiu Graças a Deus E Jorge Como é que foi Esse trabalho De ir das casas espíritas Para justamente Trazer esses jovens Para participar Da banda Alvorada de Luz Eu ficava Observando Como Como eu faço parte Da Coordenação Da unificação Do seu Dissonão de Miriti Eu sempre estou Em muitas casas espíritas Na minha região E ficava vendo Jovens Que eram instrumentistas Que tocavam violão Eu estou precisando De um baixista Eu ficava caçando Um baixista Eu estou precisando De uma cantora Eu estava de cantar Então assim Eu fazia uma coleta E ver quem tinha Disponibilidade E gostava E gostava também De cantar E tem que ter Um dom Também Só manter Uma voz Difícil Eu não sabia Tocar nada Então tinha que ter Um princípio De Mimo De música No caso E fazer O convite Aos jovens Que tem esse talento Então eu fui ver Esses talentos Nas casas espíritas Com as mocidades E para vocês jovens Quais foram As maiores dificuldades De montar De ter Uma banda espírita Então É muito essa questão Da disponibilidade Porque A gente Apesar de Por exemplo Que estuda Sem ser Tirando faculdade Não Faculdade também Tem a Cristóvão Que faz faculdade O Arthur estuda Eu também estudo Em período integral Dependente do dia Então o que sobra Para a gente Geralmente é o final De semana Só que o final De semana Aí tem Evangelização Tem festa Para ir Tem um monte de coisa Tem que ter um foco Muito grande Isso até A gente tem que cobrar Da gente mesmo De vez em quando Porque É difícil Assim Tem que cobrar De si mesmo Compromisso Às vezes a gente quer tanto Ir no aniversário Da amiga Que amiga Muito amiga É Tem ensaio Tem apresentação No outro dia E não pode faltar Vocês sentem Alguma resistência Da sociedade espírita Com relação a vocês Serem uma banda jovem Sim Tem algumas casas Em alguns lugares Que não vou citar nomes aqui Que aqui eles sentam Calmo Tranquilo Onde os veinhos Gostam de coisa Muito tranquilinho Então a banda chega Com bateria E coisa tal E eles ficam Mas acabam se entusiasmando Que a gente toca A gente canta a música Diversos autores Diversas bandas Tem músicas calminhas Músicas agitadinhas Então eles ficam se empolgando Como ele está batendo Palma Está pulando também Mas a gente Vê resistência ainda Porque os centros espíritas Não são todos iguais Os centros espíritas Estão diferentes De uma casa para outra A gente por exemplo Hoje em dia Tem que ter espaço Para se montar uma bateria Então o centro Que não tem esse espaço A gente vai com um carrom E as músicas São mais tranquilas A sorte Não é bem sorte assim Que Kleber Kleber e Cristal Tem instrumentos de harmonia Eles são muito harmônicos Nas suas vozes Podem tocar Tanto agitado Como calminhos Mas existe resistência Tem lugares que As pessoas torcem o nariz É uma banda São tudo uma banda Fica parecendo Que é coisa de crente Então assim Muitos centros Não se modernizaram ainda A cerca da música Do talento Da arte espírita Então Essa questão Da resistência Das pessoas Muitos ficam assim Meio apreensivos Quando a gente vai Nos lugares Mas Quando eles veem A nossa animação Porque é o que a gente Tenta passar sempre Às vezes a gente fica nervoso Não consegue Esconder a expressão De nervosismo Ou então comete um erro E começa a rir Mas é uma coisa assim Bem descontraída E quando a gente consegue Fazer assim Todo mundo ficar animado Sempre vem gente Que fala Nossa Eu 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 pensava que a música espírita Era uma coisa mais calma Que Era uma coisa Que todo mundo Dá vontade de dormir Assim Mas vocês vieram Trouxeram uma animação É bom ver que as pessoas Ficam felizes com isso Posso falar? É O que acontece? Realmente existe Essa resistência Inclusive Antes de eu tocar na banda Eu já tocava Música espírita Nas casas espíritas Aí Eu ainda continuo Com uma agenda aberta Nessa situação Aí existe Casas Por exemplo Que me convidam Para trocar Eu falo Mas é para ir com a banda Ah não Gostaria que fosse só você E a Cléo Porque eles A consciência Justamente De alguns dirigentes Que banda Faz muito barulho Aí quer dizer Depois alguns Ficam reclamando Que na casa espírita Só tem velho Que a juventude Não participa Mas também Existe uma resistência Às vezes Em algumas diretorias Não vamos aqui Generalizar Mas tem algumas diretorias Que ainda são muito Conservadoras E Às vezes Restringe Certas atividades Que às vezes Acaba Afastando o jovem Foi até interessante Você ter falado Sobre isso Porque realmente A gente vê Que no movimento espírita Hoje A música espírita Ela tem Cada vez mais Tido Por parte das pessoas Uma aceitação Muito grande Os trabalhos Que são desenvolvidos No movimento espírita Os trabalhos Que a gente vê Da própria Oficina de Estudos Da Arte Espírita Que vem Batalhando Que começou Inclusive na Comérgia A gente estava falando Aqui sobre a Comérgia Que a Comérgia Foi um instrumento Também De união E para que vocês Conseguissem Que a banda Também Evoluísse Então há todo um trabalho Que está sendo desenvolvido Mas é um trabalho Que ele é gradativo E Nós vamos conseguir Chegar lá Nós vamos conseguir Fazer com que O pessoal Consiga Estar mais aberto A estar recebendo As bandas Inclusive Você falou da Comérgia Na Comérgia De Polo 5 O que eles fazem Eles pegam As diversas bandas Que tem na Baixada E fazem uma banda Só para a Comérgia A Cleo participa Da banda Do Polo 5 Cristal O Arthur também participava Que esse ano Eles vão para o Paulo Dois Para Petrópolis E Petrópolis Não tem banda lá É só coral Não tem onde A gente trabalha com banda Mas interessante sim Eles unem todos os jovens Para formar Grupo de músicos E cantores Para fazer um grupo Só cantando É muito interessante assim Inclusive As pessoas Da banda Eles gostam de tocar Agora No aniversário Do Pactuário A Darcy Que é a diretora Da Unificação Da CES Convidou a Cristal E ela tocou Na FEB Sozinha Ela tocou Músicas espíritas Tranquilas Respeitando A idade de todos Chamaram a banda Ela foi sozinha E diversas pessoas Da região oeste Convidaram Fez uma agenda De convite Para ela Eu vou caminhar Com a banda completa Eu sozinha Eu prefiro ir com a banda Por diversos fatores Uma que também Ela fica mais isolada Tocando sozinha Prefere que a banda Acompanhe ela Junto E por falar Em bandas espíritas Como vocês tem visto Por parte de vocês A questão Dos jovens Que estão querendo Formar bandas Como vocês veem A participação dos jovens Nas bandas espíritas Assim Já é difícil Achar pessoas Que Que Sejam Boas E tocar os instrumentos Assim Ou que toquem Os instrumentos Ou tenham Os instrumentos Então Por isso Acaba sendo difícil De formar bandas As pessoas Não procuram Muito isso Se já é difícil Procurar Para fazer bandas Que não são espíritas Que são mais ecléticas Assim Imagina uma banda De religião Que é uma religião Que tem muitos jovens E as pessoas Deviam procurar mais Os instrumentos Até porque Assim A música Não é uma coisa Que você É assim Aprende de uma hora Para outra Você tem que pegar O instrumento Estudar Se dedicar Porque muitos Querem entrar na banda Porém não sabem Tocar o instrumento A gente Não Claro Sim Mas a pessoa Também tem Que querer Aprender o instrumento Estudar Porque Requei ensaio E a pessoa tem que Realmente querer muito Sabe Porque É uma coisa Difícil Por exemplo Eu Comecei a tocar Eu tinha Nove anos De idade E gente No começo Eu suava Porque era muito difícil Aí eu ficava ali Estudando Estudando Daqui um dia Eu fui E comecei a tocar Cada vez melhor Sabe Então Para você Jovem Que quer entrar Em uma banda espírita Procure Aprender a tocar Um instrumento É Esforçar Que você vai conseguir Sim Sabe Porque é muito legal E a gente Vai continuar Esse papo Mas a gente Vai para um rápido Intervalo E voltamos já Com o programa Espaço Jovem Estamos apresentando Espaço Jovem Voltamos a apresentar Espaço Jovem Estamos de volta Com o programa Espaço Jovem E o programa Espaço Jovem De hoje Está Aqui Presentemente Ao vivo Com a banda Alvorada De Luz E para começar Essa segunda parte Do nosso programa Eles vão Apresentar Uma música A música é Paz De composição De Kleber Petrilho Na voz De Cleo E Cristal A paz nasce em mim Cresce em você Cresce em você Se expande em nós A paz vai renascer A paz nasce em mim Cresce em você Cresce em você Se expande em nós A paz vai renascer Se te ofenderem Oferte o perdão Se te lesarem Estenda a mão Seja cristão É tempo de regeneração Seja cristão Saúde o pão Conheça a verdade Conheça a verdade Disse o Senhor Disse o Senhor A paz é minha filha E nasce do amor Que é Deus Em mim Que é Deus Em ti Se luta a nós A paz vai renascer A paz nasce em mim Cresce em você Cresce em você Se expande em nós A paz vai renascer A paz nasce em mim Cresce em você Se expande em nós A paz vai renascer A paz é instrução Saúde o pão Lembre-se do Cristo Somos todos irmãos Seja cristão É tempo de regeneração Seja cristão O evangelho é instrução Se unar a nós A paz vai renascer A paz nasce em mim Cresce em você Se expande em nós A paz vai renascer A paz nasce em mim Cresce em você Cresce em você Se expande em nós A paz vai renascer E vocês ouviram aqui ao vivo no programa Espaço Jovem A música Paz, de composição de Kleber Patrilho No instrumento a Cristal e na voz a Cléo E meninas, o que é a Comerge para vocês? Então, a Comerge é principalmente um lugar de estudo Para a gente se afastar dessas coisas que tem no carnaval Que fazem mal para a gente, mais vibrações, mais influências Mas também é um lugar de encontrar as amizades A gente faz muitas amizades lá na Comerge São amizades que duram para a vida toda E, às vezes, se a gente não pode ir na Comerge Ou então, por exemplo, que a gente vai mudar de polo esse ano A gente fica com o coração doendo Porque não vai ver as pessoas que gostam Então, como a Cléo falou É um lugar que a gente pode encontrar jovens De todos os lugares Por exemplo, eu conheci jovens que moram em Magé Que moram em Petrópolis Jovens que moram em diversos lugares Eu encontro na Comerge Porque, por exemplo, na minha casa espírita Lá tinha 15 jovens E, por conta de estudo, faculdade Hoje em dia Nós somos cinco, né, Arthur? Nós somos um total de cinco Então, lá é um lugar legal Porque você pode chamar os jovens Para a sua casa espírita E eles também te convidam Para poder conhecer a casa espírita deles, sabe? Então, é bem legal Porque você tem um contato, assim, maior Com os jovens Porque não é toda a casa espírita que tem jovens Eu conheço as casas espírita Que só tem, assim, vovozinho Pessoas de idosos Mas não tem muitos jovens, sabe? Tiozão, tiozão Então, é bom para você poder chamar os jovens Para poder fazer parte Por exemplo, eu conheci lá uma menina Que morava perto da minha casa E que ela tinha um centro que era super longe E ela descobriu que o meu centro era mais perto para ela Ela começou a frequentar lá E por lá foi, parou Mas, assim, é bom para a gente poder ter esse contato, sabe? E para poder divulgar mais as casas Isso é muito legal E fora as amizades também É um lugar onde a gente vê a doutrina de uma forma diferente Porque eles fazem uma coisa, assim, bem interativa Porque como o público é todo, assim, mais novo Tem que ser uma coisa que prenda a nossa atenção E prender a atenção de adolescentes, assim, é uma coisa complicada Então, a gente fica muito animado Antes de dar aquele frio na barriga Quando é a primeira vez, alguma coisa É verdade Mas depois, quando se enturma, não quer mais sair de lá É verdade E quando eu fui, eu falei Gente, o que será que vai ter lá, né? Vai ter o quê? Vai ter estudo, palestra Não, lá você tem música Você faz parte de oficina, de teatro, de dança De libras que teve, né? Na última comércio que eu fui Teve até libras que eu não sabia que tinha Tem a parte de informática também Que eles ensinam a mexer em som, sabe? E tudo isso, para você poder aprender E levar isso para a sua casa espírita, sabe? Porque lá eu fiz parte de um grupo de dança Porque eu mexo muito com esse negócio de música Mas, assim, dança mesmo eu não fazia parte Lá eles me deram a oportunidade Então, assim, é um encontro, assim, muito legal, sabe? Que você pode participar de diversas coisas, assim E espíritas Porque você acha que o jovem espírita Ele, assim, muitas das vezes Ele vai para o centro E pensa que o espiritismo é só a palestra, sabe? É só aquela coisa calminha E não, sabe? A gente também dança Também pula Também pode tocar um instrumento, sabe? Porque o jovem espírita tem que ser ativo na casa Até porque, por exemplo, o meu pai Espero que Deus conserve ele bastante tempo Mas um dia ele vai desencarnar E quem é que vai assumir lá? O comando lá e tudo mais Quem? Os jovens espírita Então ele tem que sempre, tipo assim Fala, filha, vai lá, Cristal Vai lá, Arthur Vai lá, Gabriel Que são os três filhos dele, sabe? Então ele tem que sempre incentivar a gente Isso é uma coisa que eu sempre tive Desde pequenininha, sabe? Os pais incentivarem mesmo os filhos A ir na casa espírita Porque é um lugar bom Porque se faz bem pro meu pai Também faz bem pra mim, sabe? Então é uma coisa muito legal Tem umas semanas que eu venho conversando com alguns amigos A respeito da evasão dos jovens Nas casas espíritas Vocês como jovens Vocês também têm essa perspectiva? Vocês também acham isso? É, por exemplo Às vezes o jovem Não tem oportunidade de fazer algo Ou então quando ele tem Ele também quer chegar, né? Fazendo tudo Ah, vou fazer isso, fazer aquilo E depois murcha Então não é assim A pessoa tem que ir com calma Tem que ir, primeiramente, estudando Fazendo os cursos Pra poder ir começando Pegar uns trabalhos na casa Por exemplo, eu fiz um curso de Fisoterapia Não foi como é o curso? Fisoterapia De passes Eu fiz vários cursos Pra mim poder começar a trabalhar na casa, sabe? Eu não posso também chegar Ah, eu vou querer dar hoje A palestra Não é assim Você tem que estudar primeiro Pra poder ir começando a entrar E assim No meu Na minha Casa espírita Eles deixam Os jovens Assim Entrar E participar Tudo mais Mas agora tem casa Que não deixa Acho que Aquele lugar do jovem ali Quietinho Só indo pra mocidade Sem fazer Botar a gazarra, sabe? E as casas espírita Devem sim Dar o espaço Pro jovem, sim Tiver que falar Se comunicar Porque O futuro da casa espírita É o jovem Então se a casa espírita Não der lugar Pra gente Quem é que vai assumir Mais tarde? Vai ter que fechar a casa? Isso não é uma coisa legal E o que que leva O jovem A não estar Na casa espírita? Eu acho que as pessoas Pensam que Tudo que se torna Uma obrigação As pessoas gostam De fugir Aí como é uma coisa Que vai estar Tirando a nossa cabeça Do joguinho Do Da balada Disso, daquilo A gente acaba Deixando meio de lado Igual essa Que eu tava falando antes, né? Porque tem que ter Muito foco E é difícil Não é Muito fácil Você seguir sempre A cabeça da doutrina De fazer as coisas Certinho E tal E sempre tá lá Sido na casa A gente pensa muito Mesmo que não tenha Muita coisa na cabeça O jovem tá pensando Sempre em se divertir E pensa que a casa espírita Não é um lugar divertido Por isso Tem que estar sempre buscando Né? Esse chamado De atenção E por isso Que o comércio é bom Tem jovens Que frequentam As casas espíritas Só pra poder ir Na comércio No começo do ano No caso E o que Falta na casa espírita Para atrair o jovem? Que tenha Mais arte Sabe? Porque por exemplo Na minha casa espírita Tem banda Mas eu acho Por exemplo Também Poderia ter dança Também ter oficina De outras coisas Que chamam A edição dos jovens Porque eu conheço Diversas Religiões Que tem Sabe? E isso se chama Os jovens Porque aqui na casa Espírita Não pode ter Sim, pode ter Sim, sabe? A gente pode Colocar lá Dança espírita Pode colocar Teatro espírita Pode colocar O que for, sabe? Pra poder chamar os jovens E eu acho que Falta isso Por exemplo Na minha casa Lá Nós temos a banda Só que aí no começo Ficava meio assim Tipo assim Espírita Tem que tocar música Calma Quer ver que essas musiquinhas Aí animadas Vamos tocar Aí agora eles começam A aceitar mais Eu acho que falta isso Sabe? Mais arte Mais E Assim Pro jovem Pelo menos pra mim Eu ficar sentado Escutando palestra Não é uma coisa Que me interte muito Então Tem que estar sempre Procurando essa coisa Mais interativa O jovem gosta De interagir A gente tá Dançando Tá cantando Tá fazendo dinâmicas Essas coisas assim Que prendem as atenções E Kleber Você É um dos coordenadores Lá da mocidade Da instituição Cristã Espírita Amor e Caridade Núcleo Espírita De Amor e Caridade Jesus de Nazaré Como é que é Pra você Estar Trabalhando Com jovens Dentro da sua Casa Espírita Como é que é esse trabalho Na sua Casa Espírita Pois é Leonardo É um desafio Muito grande Você Ter que passar Um conteúdo Doutrinário Mas de uma forma Mais dinâmica Você tem que Não Não é Enganar Mas você tem que fazer O jovem enxergar Aquilo ali Como uma coisa dinâmica Uma brincadeira Uma participação Porque o jovem Ele já se encontra A semana toda Muitos deles Estudam até Nos fins de semana Ele já tem aquela coisa De escola De lugar fechado Então Quer dizer Ele já tá cansado Infelizmente a sociedade Hoje obriga o jovem A estudar mais Fazer cursinho Essa coisa toda Então puxa muito Da cabeça do jovem Então quer dizer Se ele tiver que se trancar Dentro de uma sala Pra estudar também É complicado Então quer dizer Nós temos que dinamizar O método educacional Vamos assim dizer O método de aplicar Os ensinamentos espíritas De forma que o jovem Participe No aprendizado Brincando Se divertindo Descontraindo Conversando Através da arte Da música De outras coisas Existem várias formas De estar Isso E uma forma De estar introduzindo O jovem Nas atividades da casa É justamente isso Dar essa oportunidade Talvez Pegar uma passagem Do evangelho E trabalhar Na parte do teatro Para o jovem Apresentar na casa Então quer dizer Você inserir O jovem Cantar uma música Você inserir o jovem Na atividade da casa Ele precisa sentir Parte integrante Da casa E a casa Para ir para ele Tem que ser um local De distração também Ele aprender Se distraindo Porque se ele Encontrar na casa espírita Mais uma escola Ele vai achar Algo cansativo E hoje em dia Nós sabemos que A internet A mídia em geral Tem várias formas De atração Para cativar o jovem Então você tem que estar Também ligado Entenado Para poder Dar aquilo Que o jovem Percebe Depois que o jovem Vamos dizer assim Tiver Apaixonado Pela mocidade Pelo fato De estar reunido Com os outros jovens Ali Você pode propor Qualquer estudo Qualquer coisa Que ele vai Ele vai aderir Agora se você Tornar A reunião Eu prefiro Chamar de reunião Encontro de mocidade De juventude Agora se usa mais O termo juventude Nós usamos esse termo Se você tornar Um encontro de juventude Um encontro prazeroso Onde eles Fiquem à vontade É claro que você Não vai ficar usando Termos chulos Palavrões Essas coisas Na casa espírita Mas que ele se sinta à vontade Agora se o jovem Fala um pouco mais alto Vem um adulto E chama a atenção dele Na vida Tudo é complicado Então quer dizer Tem que se ter Um cuidado Todo um planejamento Para poder Estar com esse jovem Para diminuir Esse êxodo Da nossa juventude É realmente O jovem Ele chega Todo aquele entusiasmo A gente tem que Saber canalizar isso A FEB Manda aquela Portilha da FEB Que foi muito interessante Tem a parte recreativa A gente tem que adaptar De acordo com a sua mocidade Com 20 Com 30 Você vai fazer aquela adaptação A gente tem que ter cuidado também Hoje Eu já fui Entrei Para a doutrina espírita Com 8 anos de idade Todas as fases Eu passei por elas Fui dirente de mocidade Durante 15 anos Depois dei oportunidade Para outras pessoas Assumirem também A nossa casa Inclusive a Kate Portela Ela foi dirigente A nossa casa Outra escritora Grande abraço Para a Kate Portela Ela está Está indo A minha casa Agora voltou A minha casa novamente Então assim A gente tem que ter o cuidado Como dirigente Eu sou dirigente Doutrinado na minha instituição A minha esposa É dirigente da juventude Junto com a dona Nilza Que o centro espírita Não vire um clube A gente tem essa preocupação O jovem vem com muita animação E o dirigente Dá liberdade Mas liberdade vigiada Que o centro É a nossa casa de oração A gente tem amor pela causa Então como o Simão Kleber falou Despertar no jovem Esse amor Pela doutrina espírita E o amor Pela doutrina espírita Pela instituição A qual ela pertence Ela faz parte Daquele Todo aquele corpo Que está lá É o sentimento De pertencimento Isso Tem que fazer parte Então Nós estamos agora Convidando a todos Eu não sei se nosso irmão Falei essa pergunta pra mim No dia 15 de março Nós teremos Aniversário da Mocidade Caibá Xútil Nós teremos aniversário Com diversas atrações A banda Vai estar lá Tocando lá A Mocidade do Kleber De Caxias Eu recebi uma novidade hoje Vai comemorar Junto com a gente também A Mocidade dele Vai se unir a gente Nossa casa faz Aniversário dia 10 De março Então vamos estar Comendando junto com eles Lá no dia 15 Então vamos estar se unindo Isso é que é importante Mocidade do Kleber Ele perguntou se tem alguma coisa A gente se escuta junto Não Eu falei Maravilha Pode se unir E vai Eu trago o bolo Maravilha Maravilha ainda A gente vai fazer um bolo A gente acrescenta esse bolo O grupo de dança A Arte da Alma De Nilópolis E o grupo vocal Adolfo Bisele de Menezes De Magé Eles vão vir de lá Para tocar com a gente E o grupo Francisco de Assis De Belfort Rocha Que é um corão maravilhoso Também vai estar conosco lá Então assim São diversas mocidades Imbuído Para o movimento espírita Para os jovens espírita São arte espírita É apresentado ali E eu faço convite a você Para estar conosco lá Se você puder Depois vai ser servido Um lanche para todos os jovens Quem estiver lá Vai ser uma alegria só Foi até bom você falar sobre isso Porque o que acontece Hoje o nosso programa Espaço Jovem Nós aumentamos a nossa equipe Né Hoje Nós temos aqui No nosso programa O Vitor Nós temos a Alice Tem eu Tem a Amanda Que está aqui do meu lado Tem a Caterine Tem outros companheiros Que estão integrando Espaço Jovem O grupo é grande É bem grande E o nosso objetivo Justamente É estar expandindo isso Porque a gente Começou né Eu e o André Raí Há alguns anos atrás Indo em algumas casas espíritas E a gente vê hoje A necessidade que se tem Né De acompanhar os trabalhos Que são desenvolvidos No Rio de Janeiro Porque o Rio O estado do Rio de Janeiro Como um todo É Tem trabalhos Diversos E a gente vê Que cada localidade É algo diferente Principalmente na questão Da evangelização E da arte espírita Cada trabalho É desenvolvido De uma maneira diferente E a gente aqui Através do Espaço Jovem A gente busca isso A gente busca Estar mostrando Todo esse trabalho Porque muitas vezes As pessoas não conhecem E aqui a gente busca Estar mostrando Para vocês Através do auge Aqui da Rádio Rio de Janeiro Né Um pouco Desse trabalho Que é desenvolvido Eu gostaria de Estar convidando também O Espaço Jovem Se vocês puderem De um movimento A gente está falando Desse intercâmbio De mocidades Né Em Caxias Nós temos um movimento Que chama-se Intermocidades Onde as mocidades Se visitam Umas às outras E isso acontece Durante o ano Vamos ter encontro Em março Abril Maio Junho Julho E agosto Nas casas espíritas De Caxias Se você puder Um dia de repente Aparecer lá Com um programa Gravar Seria interessante Essa interação Com certeza A gente vai estar Entendeu Vendo isso Buscando isso Porque o nosso objetivo É mostrar os trabalhos E realmente O movimento espírita Está precisando disso Tem seus que estão Precisando Se integrar mais As casas espíritas Tem que se integrar mais Entendeu E Essa integração Afeta também A questão Do trabalho De evangelização Nas casas espíritas Muitas vezes O fato Das casas espíritas Estarem Afastadas Do seu Faz com que As mocidades Também Estejam Afastadas Dos trabalhos Que são desenvolvidos Nas regiões E até Da própria E o trabalho De integração Entre as mocidades Que isso Que vocês estão Fazendo Nada mais Que um trabalho De integração É importantíssimo Nesse momento A gente tem falado Muito sobre Essa questão Da evasão De jovens Na casa espírita Como é que a gente Vai conseguir Evitar que haja Essa evasão Justamente Fazendo isso Unindo Nós temos que unir Os nossos jovens Nas nossas regiões E unir Também Os jovens Do estado Do Rio de Janeiro Nós ano passado Inclusive tivemos O quinto congresso Espírita Que também Reuniu jovens De diversas Localidades Aqui E olha Foi um encontro Maravilhoso Então que a gente Possa estar Desenvolvendo mais Essa união Entre as mocidades Espíritas E por falar Em Em mocidades Espíritas Gostaria de ouvir Das meninas Como é que é Para vocês Esses Trabalhos Desenvolvidos Nas mocidades O que vocês acham Desses trabalhos Desenvolvidos Nas mocidades De vocês Bom A minha mocidade Para mim É um lugar Onde eu fico Muito tranquilo Assim É tranquilo De falar Por quê? Porque na minha mocidade Geralmente O meu pai Está perto E a minha madrasta É quem Conduz Lá o encontro E Assim É muito bom Que também Você faça amigos Na casa espírita Assim como Comerge E tem aquela questão De você se sentir Abraçado Pela casa espírita De você ver A presença do jovem Porque O jovem Geralmente Quando vai a casa espírita É procurando A mocidade Procurando Pessoas da idade dele Com quem ele possa Conversar E tem muitas Casas espíritas Que eu vejo Que não tem mocidade Então por isso Que a gente vê Um público Assim De uma idade Mais avançada É O maneiro Legal também É que Na mocidade Lá A gente Trata sobre Diversos Temas É Na visão Espírita Porque Os jovens Ele Ele Tem muita Dúvida Dúvida E perguntas E tudo mais Questionamentos E lá você pode Tirar dúvidas Porque A gente Trabalha sobre Diversos temas E tudo isso No olhar Da É A doutrina Sabe Eles vão lá Eles pegam Os livros espíritas E te mostram Como que A doutrina Fala Sobre Tal assunto E aí Começa A esclarecer Mais A cabeça Do Dos jovens Sabe Porque Ele Entra na casa espírita Com muita dúvida Tipo Ah Eu sou Espírita Mas Se eu ver o espírito Eu saio correndo E assim Eu acho que A maioria dos jovens É assim E assim Lá é legal Porque eles vão E te explicam Porque Assim Nós somos espíritas Sabe Só que nós somos espíritos Encarnados E tudo mais Sabe Então São O legal disso São Os temas Que são Abordados Então E o legal Da minha mocidade É que tipo Desde que Eu fui o berço Da espírita Sempre Criado Do centro Criado Engatiano Lá Então Desde a minha mocidade Eu conheço todo mundo Então A dona Nilza Ela me viu Na barriga da minha mãe Então tipo Pra mim é algo Muito gratificante A Cristal também Tá lá Então meio que Eu me sinto em casa Porque eu faço As perguntas Então eu sou bem Como se fala Interrogativo Eu sempre quero saber mais No lado da doutrina espírita Então tipo A minha mocidade Eu me acho Muito legal Muito interessante E chegando Nós estamos chegando Ao finalzinho Do nosso programa Mas antes Eu gostaria Que vocês Deixassem uma mensagem Para a juventude espírita Pois é Juventude Aproveita agora A juventude As pessoas falam Que o futuro Da casa espírita É o jovem Pra mim O jovem É o presente Não espere Pra amanhã Faça agora O jovem Tem que sempre Estar procurando Participar Das coisas Tem que partir A iniciativa Também De nós A gente Se a gente Sempre estiver Conversando Tendo uma amizade Com o povo Que gerencia A nossa casa E também tem Essa questão Do mês Do jovem espírita Onde eles tiram Um dia E os jovens Fazem a palestra Fazem a prece Todas as atividades Na casa E que também É muito legal E a gente Está participando Disso Eu vou deixar Um recado aqui Para os presidentes Dos centros espíritas Para os diretores Doutrinários Dê oportunidade Aos jovens Dê treinamento Para eles A oportunidade De participar De diversas ações Da casa espírita Que vocês vão ver Que alegria O entusiasmo Vai irradiar Todos que frequentam Aquela instituição Então estamos chegando Ao finalzinho Do nosso programa Espaço Jovem Agradecemos hoje A presença Da banda Alvorada de Luz Aqui no nosso programa E desejamos Uma ótima semana Fiquem com Deus Até o próximo programa Tchau gente A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Espaço Jovem Tchau Tchau, tchau.